Temos a função f de x igual a x³ menos 12x mais 2. E aquilo que vamos fazer neste vídeo é tentar identificar os valores de x que correspondem a máximos ou mínimos relativos desta função. E para fazermos isso, vamos começar por perceber quais são os pontos críticos da função, ou seja, quais são os pontos onde a derivada desta função se anula ou não está definida. E depois vamos perceber em quais destes pontos encontramos um máximo ou um mínimo relativo de f. E se queremos saber em que pontos a derivada desta função se anula ou não está definida, antes de mais temos de determinar a função derivada de f. Queremos então expressar f'x. E recorrendo às regras de derivação, podemos derivar cada um destes termos isoladamente e adicionar o que obtivermos. Então, a derivada de x³ é 3x². A derivada de menos 12x é menos 12. E a derivada de 2, sendo 2 uma constante, é igual a zero. E não precisamos de escrever mais nada na nossa expressão. Agora, os valores de x que nos interessam serão aqueles onde esta expressão é igual a zero ou não está definida. Como esta é uma função polinomial, está definida para todo o R. Portanto, os únicos valores de x a que temos de dar atenção, os únicos valores de x onde a função derivada poderá mudar de sinal, são os valores que anulam esta expressão. Ou seja, quando 3x² menos 12 for igual a zero. E se adicionarmos 12 a ambos os membros desta equação, ficamos com 3x² igual a 12. E agora, se dividirmos ambos os membros por 3, vamos ficar com x² igual a 4. x² será igual a 4 se x for igual a 2 ou se x for igual a menos 2. E podemos confirmar isto. Estamos a dizer que f de 2 é igual, aliás, f' de 2 é igual a zero. E 3 vezes 4 menos 12 é igual a zero. E f' de menos 2 também é igual a zero. Vamos ter menos 2², que é novamente 4, e obtemos o mesmo resultado, zero. Portanto, se é nestes valores de x que a derivada se anula, sabemos que os pontos críticos de f, os pontos críticos de f, serão os pontos de abscissa x igual a 2 e x igual a menos 2. E até aqui tudo bem. Mas ainda não sabemos se vamos encontrar máximos, mínimos ou até nenhum deles nos pontos com estas abscissas. Sabemos apenas que o sinal da função derivada pode mudar nestes valores de x. Para perceber se temos ou não extremos relativos, temos de perceber se a função derivada muda de sinal ao passar por estes pontos. Então vamos esboçar a função derivada para ver o que está a acontecer. E vamos fazer o referencial aqui mais em baixo, para depois relacionarmos o que está a acontecer à derivada com o comportamento da função f. Vamos então ter aqui o eixo das abscissas, dos valores de x, e aqui o eixo das ordenadas, onde indicamos os valores de y. E vemos que os valores a analisar são o x igual a 2, vou marcar 1, 2, e quando x é igual a menos 2. Vamos marcar menos 1 e aqui o menos 2. E qual é o aspecto do gráfico desta função, da função derivada? Bem, temos uma função polinomial de segundo grau. Vamos por isso ter uma parábola. E olhando para a expressão, percebemos que quando x é igual a 0, a função vai corresponder a menos 12. Então vamos marcar aqui o y igual a menos 12. E temos uma parábola com a concavidade voltada para cima, por isso vamos ter aqui o mínimo da função derivada. O gráfico vai fazer algo deste género. Já vimos que em x igual a 2 e em x igual a menos 2, temos os zeros da função derivada. Portanto, deste lado a função é crescente, e à esquerda do eixo vertical é decrescente, e cruza o eixo horizontal em x igual a menos 2. Temos assim a parábola correspondente ao gráfico de f'. E o que está a acontecer ao sinal desta função à volta dos valores de x que correspondem aos pontos críticos da função f, à volta dos pontos onde a derivada é igual a 0? Se olharmos para x igual a menos 2, a função derivada passa de positiva, é positiva à esquerda de menos 2, e passa para negativa. É negativa à direita de x igual a menos 2. A derivada passa de positiva para negativa. E esse foi o critério que definimos para sabermos que temos um máximo relativo na função de partida. A função f vai ter um máximo em x igual a menos 2. E em x igual a 2? Aqui, a derivada é negativa à esquerda e passa à positiva à direita desse valor de x. E este é o critério para identificarmos um mínimo relativo na função de partida. Em x igual a 2, a função f vai ter um mínimo. Portanto, com esta informação sobre a função derivada, o que é que já sabemos sobre a função inicial? Estamos a dizer que se a função derivada, se a função f' é positiva até um determinado x, então a função f vai ser crescente até esse mesmo x. Depois, nesse x, vimos que a derivada era igual a zero e depois de x igual a menos 2, a derivada passa a negativa, o que significa que f passa a ser decrescente. E por isso mesmo, vamos ter aqui um máximo relativo da função f. De forma semelhante, se à esquerda de x igual a 2, a derivada é negativa, e não se esqueçam que este gráfico corresponde à função derivada. Este não é o gráfico de f de x, mas sim de f' de x. Portanto, se a derivada é negativa aqui, a função f vai ser decrescente para estes mesmos valores de x. Depois, em x igual a 2, a derivada é igual a zero. E depois de x igual a 2, a derivada passa à positiva. Logo, a função f terá de passar a ser crescente. E por isso, f terá um mínimo em x igual a 2. Então, o que fizemos aqui foi esboçar dois pedaços do gráfico da função f, tendo em conta a informação que conseguimos retirar da análise do gráfico da função derivada. Aqui a função derivada passa de positiva para negativa, e aqui de negativa a positiva. Daqui resulta que a função vai ter um máximo, neste valor de x, e neste vamos encontrar um mínimo. E será que com estas informações conseguimos fazer um esboço da função f? Vamos tentar. Isto vai ser apenas um esboço, não vai ser uma representação perfeitinha do gráfico da função, mas vai ser o suficiente para termos uma ideia do comportamento da função f. Vamos então ter aqui o eixo dos valores de x e aqui os de y. E vamos alinhar os valores de x para ficar mais clara a relação entre as duas funções. Interessa-nos o 2, e interessa-nos também assinalar o x igual a menos 2. Temos aqui o menos 2. Olhando aqui para a expressão da função f, sabemos que a ordenada na origem vai ser, quando x é igual a zero, f será igual a 2. Vamos marcar, vamos dizer que aqui temos o y igual a 2, e nesse caso sabemos que f vai incluir este ponto. É aqui que vamos ter a ordenada na origem, e dissemos que em x igual a menos 2, e depois a função f vai ter um máximo relativo. E quanto será f de menos 2? Ora, f de menos 2 é igual a menos 2 ao cubo, vai ser igual a menos 8, 12 vezes menos 2, que é menos 24, mas temos aqui este menos, e subtrair menos 24 vai ser o mesmo que adicionar 24, e ainda mais 2, mais 2. Então, menos 8 mais 24 mais 2, menos 8 mais 24 são 16, e 16 mais 2 são 18. f de menos 2 é igual a 18. Vamos marcar aqui, e como vos disse, isto não vai ficar bem à escala. Vamos dizer que aqui é o y igual a 18. Então, f vai incluir este ponto aqui, o ponto menos 2, 18. E sabemos que neste ponto a função vai atingir um máximo relativo. A derivada à esquerda de x igual a menos 2 é positiva, e portanto f à esquerda de x igual a menos 2 vai ser crescente, e depois, assim que passamos o x igual a menos 2, a derivada passa a ser negativa. A função derivada cruza o eixo horizontal e passa a ser negativa. Assim, quando passamos para os valores à direita de x igual a menos 2, a função f passa a ser decrescente, decresce e cruza o eixo das ordenadas neste ponto. E depois, à medida que nos aproximamos de x igual a 2, por valores inferiores, sabemos que nos estamos a aproximar de outro ponto crítico da função f. E quanto é que vai ser f de 2? f de 2 vai ser igual, vai ser igual a 2 ao cubo, vai ser igual a 8, menos 12 vezes 2, menos 24, mais 2, mais 2. E isto vai ser igual a 8 e 2, 10 menos 24, ou seja, menos 14. Vamos dizer que y igual a menos 14 fica aqui, aliás, devia ficar um pouquinho mais acima, vamos dizer que fica aqui. E neste caso, o ponto 2f de 2 vai ser por aqui. E já vimos que a derivada da função é negativa quando nos aproximamos de x igual a 2 por valores inferiores. Logo, a função vai continuar a decrescer à medida que se aproxima de x igual a 2, mas os declives das retas tangentes ao gráfico da função vão se aproximando de zero, até chegarmos a x igual a 2, onde vimos que a função derivada era igual a zero. Foi por isso mesmo que dissemos que f teria um ponto crítico quando x fosse igual a 2, e à direita de 2, a derivada passa a ser positiva, e por isso a função f passa a ser novamente crescente. E cá está. Temos um esboço do gráfico da função f, tendo em conta as informações que conseguimos determinar sobre a função derivada de f, o que nos permitiu determinar os pontos críticos de f, e em particular conseguimos perceber que a função f vai ter um mínimo relativo quando x for igual a 2. A derivada em x igual a 2 é igual a zero, e à volta deste valor de x, a derivada muda de negativa para positiva, e a função f vai ter um mínimo relativo. E em x igual a menos 2, a derivada muda também de sinal, passando de positiva a negativa. Logo, a função f atinge um máximo relativo quando x é igual a menos 2. e aí ... ... Obrigado.